Um incêndio em um submarino russo matou 14 marinheiros. A embarcação, movida a energia nuclear, era usada para pesquisas no fundo do mar. Segundo o Ministério de Defesa da Rússia, o fogo começou durante a realização de testes de medição da profundidade do oceano. Os 14 marinheiros a bordo morreram por intoxicação da fumaça. O presidente Vladimir Putin lamentou o acidente e disse que há uma grande perda para a frota do país. Ele também ressaltou que a equipe era altamente qualificada e que duas das vítimas tinham recebido medalhas de heróis da Rússia. O submarino já foi retirado da água e levado a uma base naval russa. Autoridades investigam o acidente.